Ok, boa noite Gispe, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas. E na noite de hoje temos a satisfação de contar com o professor Marcelo Rodrigues, que não preciso nem dizer pelo sotaque, também é baiano de Alagoinhas, e não apenas pela qualificação desse grande cientista, mas principalmente pela oportunidade que temos de agregar informações da química ao desenvolvimento tecnológico voltado para a agricultura. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar o tema nanotecnologia aplicada à agricultura, e a moderadora dessa noite será a nossa ATP, a Emanuele Duarte. Bem-vindo, professor Marcelo, bem-vindos a todos os Gispe, e Manu, é com você, silencio o meu microfone. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. A maioria daqui já me conhece, mas para quem não me conhece, a Ana já falou meu nome, mas eu me chamo Emanuele, sou assistente técnica de pesquisa do Gispe. Como muitos aqui já sabe, né, nós temos Instagram, temos WhatsApp, temos também a Biblioteca Virtual, onde a gente posta alguns materiais dos assuntos que a gente traz aqui. Quinzenalmente, estamos, né, com algum especialista. Quem escolhe o tema do encontro também é vocês. Então, lá no Instagram tem uma caixinha fixada de perguntas. Então, dê a sugestão de tema, de especialista, que aqui estamos para atender à vontade de vocês. Os meninos estão colocando aí no chat o link, tanto do YouTube quanto da Biblioteca Virtual. E ao final de todo o encontro, né, como é gravado, a gente posta lá no YouTube. Então, quando a gente posta, vocês ativam lá o sininho do YouTube, que quando postar, vocês vão receber a notificação. A Ana já apresentou, mas apresentando mais uma vez, o professor Marcelo Rodrigues, né, ele vai falar sobre nanotecnologia aplicada à agricultura. Então, é uma honra recebê-lo aqui no nosso encontro. Seja bem-vindo, espere que continue aqui com a gente participando dos encontros. A dinâmica da noite vai ser da seguinte forma. O professor Marcelo, ele vai estar apresentando e ele vai me dar, vai me dizer, né, quando parar e ele estiver aberto para as perguntas. Então, permaneçam com os microfones desligados e as câmeras até que seja um momento oportuno para vocês estarem fazendo intervenção. Professor Marcelo, desligo agora o meu microfone e passo a oportunidade para você estar falando. A minha conterrânea Ana Rita, professora Ana Rita, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui discutindo isso com vocês. A nanotecnologia aplicada à agricultura é um tema dentro da academia ainda um tanto quanto que polêmico. Eu vou mostrar alguns aspectos, vou mostrar algumas aplicações reais que a gente tem feito, muito ligado à inovação, né, trazer o conhecimento que está na bancada do laboratório para levar ele para levá-lo para a mão do produtor. Tem uma série de benefícios do uso da nanotecnologia, tem uma série de restrições também. E hoje, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai falar de nanotecnologia dentro, por exemplo, num setor de produção de orgânicos, o pessoal, a falta de informação a respeito do que é nanotecnologia é tão grande, que existe uma cláusula dentro da lei de orgânicas que proíbe o uso de nanotecnologia para a produção orgânica. Só que nanotecnologia é um conceito tão amplo, né, então fica complicado você levar qualquer tipo de inovação a partir do momento em que você tem esse tipo de cláusula que é colocada simplesmente por falta de informação. Então isso, para mim, hoje é um momento importante, porque a gente vai mostrar um tema relevante, que é a geração de comida. A gente pode produzir iPhone, pode produzir carro, pode produzir... Mas a gente precisa de comida, né? Eu vou projetar aqui um pouquinho e aí eu vou, na verdade... Oi, pessoal. Oi, eu pensei que era o meu que tinha caído, mas parece que de todo mundo... Eu pensei que era o meu que tinha caído, mas o meu também caiu aqui. Ah, pensei que tinha sido o meu também. Eu já avisei lá no WhatsApp para ele que tinha caído. Pronto, ele deve voltar. Se a senhora puder me dar uma declaração? Ele já está voltando. Ok. Perdão, pessoal, minha conexão saiu. Tá, beleza. Estamos aqui. Tudo bom? Eu acho que eu estou aqui também. Ou não, será o meu... Desculpa, eu estou numa live. Deixa eu abrir aqui. Desculpa. Estão vendo minha tela, gente? Sim, Marcela. Pronto, voltando, né? Eu não sei até que parte vocês ouviram, mas eu vou falar um pouco sobre nanotecnologia aplicada à agricultura. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. E é um tema relativamente novo, do ponto de vista acadêmico. Em algumas áreas, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui é um tema que é tratado muito a nível de academia. Mas eu vou mostrar para vocês quais são os desafios, quais são as questões e por que é importante a gente levar esse tipo de questões. Então, primeiro ponto que é nanotecnologia, né? É um conceito que hoje bloqueia o uso de qualquer produto nano no agro para uso em orgânico. Mas é um conceito aqui bem geral, que a nanotecnologia é exatamente uma ciência que se dedica ao estudo de manipulação na matéria em escala atômica na faixa entre 1 e 100 nanômetros. Abaixo disso, a gente considera nano. Acima disso, de 100 nanômetros, já é considerado o universo micro, né? Então, a gente tem trabalhos em várias áreas, desde medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química e biologia. Então, a nanotecnologia, ela está na nossa vida, não só por questões de manipulação humana para a produção desses materiais, mas também por questões de... A própria natureza produz esse tipo de partículas, e as nanopartículas que eu vou apresentar para vocês, elas ocorrem de maneira natural, né? Então, não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de escala, né? A gente está falando de partículas, esse aqui é um nanotubo de carbono, na ordem de um nanômetro de diâmetro. Você está falando aqui de coisas, até mais ou menos um ribossomo, que é mais ou menos 20 nanômetros. São coisas dessa ordem que uma cutícula de planta, ela tem mais ou menos um diâmetro de abertura, mais ou menos seus 20 nanômetros. Então, quando a gente fala de materiais acima de 100 nanômetros, aí é uma questão mesmo de tamanho. Mas para vocês terem uma ideia, se uma nanopartícula de, por exemplo, 2 nanômetros tivesse o tamanho de uma bola de futebol, essa mesma bola de futebol teria o tamanho do Sol em relação a essa nanopartícula. Só para vocês terem uma ideia, que a gente está trabalhando num universo a nível atômico, né? Então, e por mais que a gente olhe a nanotecnologia, e a gente, como um país de terceiro mundo, né, a gente olha e diz, não, isso aí são coisas que acontecem só nos países acima do Equador, né? Se a gente olhar quem são os grandes centros de gravidade da nanotecnologia, a gente tem Estados Unidos e Europa, tá? Então, Estados Unidos e Europa são as que dominam a nanotecnologia. A gente está falando um pouco de Alemanha, Suíça, Reino Unido, Espanha. China tem algumas coisas, a Austrália também tem algumas coisas. China tem muita coisa, mas está muito no universo ainda de artigo científico, as aplicações muitas vezes estão centradas mais na questão da Europa, né? Então, não sei se vocês perceberam ultimamente, a China e os Estados Unidos estão brigando por Taiwan, uma ilhazinha aqui na região do sul da China, por conta de acesso a chips e chips na ordem de seus 3 nanômetros, né? São chips de alta performance. Mas se vocês olharem aqui as aplicações, ó, desde cosmético, vocês usam no dia a dia de maquiagem, a cremes, medicina, eletrônicos, e aí você vai, a agricultura é um pedacinho aqui, é bem pequenininho, né? Então, existe muito pouca coisa ainda sendo feita, poucas empresas se dedicam, porque exatamente existe uma limitação, existe um preconceito por parte da sociedade sobre o uso de nanotecnologia aplicada à agricultura. Tem sido considerado, inclusive, um grande gargalo. Mas se a gente olhar onde é que se usa nanotecnologia hoje, desde pastas de dente, a preservativos, band-aids, né, curativos, tintas de carro, bolas de tênis, então, você tem uma série de coisas que estão no nosso dia a dia, né, participando disso, faz parte da nossa vivência, né, então, não é algo que está aí. O desodorante, muitas vezes, que a gente usa antibacteriano, ele tem dano partículas de prata. E dá esse efeito. Isso é muito comum a gente encontrar. Na agricultura, a Maitre, desde 2018, ela vem soltando alguns editoriais relativos ao tema, e esse é bem interessante. Eles falam que é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. É um editorial muito legal sobre o uso da nanotecnologia na agricultura, mas é um foco muito grande em pesquisa. Então, a gente está falando aí de uma revista de altíssimo impacto. Tá, tudo bem, você está me falando aí de cinco anos atrás, isso está sendo publicado, mas é um tema ainda bastante relevante, diante, por exemplo, de uma situação, esse paper é de 2022, tá, gente? Você vê, a agricultura ainda é um espaço muito pequeno. Como é que a gente hoje vai produzir mais, com menos áreas, com menos acesso a recursos naturais, com menos água, menos acesso à mão de obra, sem incorporar tecnologia? Aqui eu devo estar diante de vários agrônomos especialistas, em várias áreas, nutrição não é problema. Principalmente dentro da citricultura, culturas de altíssimo valor agregado, então o agricultor não pode errar, nutrição não é mais um problema. Genética, hoje, o lançamento de um novo, uma nova cultivar, uma nova variedade, demora no mínimo sete anos. Então, a gente tem uma certa urgência na produção de alimentos e incorporar tecnologia, usando nanotecnologia, é uma oportunidade realmente grande. Então, 2019, agricultura, oportunidades, desafios de nanotecnologia na revolução tecnológica, então, todos os artigos da Nature, falando exatamente disso, desses pontos. Então, é um tema extremamente relevante e a pergunta é, por que o mundo não faz isso? Então, onde que tem sido aplicado essa relação da nanotecnologia? Nutrição, controle de pragas, esses são os pontos que mais se aproximam hoje da realidade do agricultor. A questão de nanossensores ainda está muito dentro do conceito, ainda pouco distante. Genética, muito mais em laboratório. Poluição, remediação, remediação de poluição e questão de retenção de alga. Tem alguns nanopolímeros, algumas coisas, algumas coisas que têm atuado nisso aqui. Mas, basicamente, nutrição de plantas e controle de pragas são os grandes nichos que têm sido explorados. Tem saído uma série de trabalhos, de patentes na literatura a respeito dessas duas áreas. Então, é um tema extremamente relevante, mas que ainda traz uma certa desconfiança. exatamente porque todo mundo hoje, a indústria de fertilizantes, principalmente, acha que é só uma questão de reduzir o tamanho. Aquela vez, tamanho importa? Então, algumas pessoas dizem que não, mas quando a gente trabalha dentro do universo humano, não é só o tamanho que importa. Quanto menor, melhor, nem sempre. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para vocês entenderem o visualizar e vislumbrarem. Isso é só um pedacinho das coisas, para vocês entenderem a que nível a gente chega a partir do momento que a gente trabalha em níveis atômicos. Então, para vocês terem uma ideia, um pouquinho de química, tá? Quando a gente fala de um corpo macroscópico, em termos de nível de energia, a gente tem isso aqui. Essa diferença dessa banda para essa outra banda é que está na região do infravermelho, tá? Então, não vê. Mas à medida que você vai diminuindo o tamanho, você vai abrindo nesses espaços, esse bandgap aqui, ó, passa a aumentar e você passa a ter uma região de confinamento quântico, né? Ou seja, basicamente, você consegue pegar qualquer tipo de material macroscópico e transformar ele num sistema emissor de luz e, logicamente, em outras propriedades a partir da diminuição do tamanho. Isso aqui é o efeito macroscópico que tem, né? Você pode causar defeitos, né? Níveis intermediários e, a partir daí, você controlar desde propriedades catalíticas do ponto de vista químico ou mudar potenciais, né? Você alterar o processo de oxirredução. Isso aqui é bastante interessante do ponto de vista de aplicação desses materiais. Então, a princípio, o tamanho importa. Então, o que que hoje se tem basicamente isso dentro do uso daquela lógica, né? Que ainda está muito na bancada. Desde nanoherbicidas que se usam associações de nanopartículas com proteínas e enzimas ou biológicas ou moléculas, né? Nanofertilizantes, nanobiosensores usando nanopartículas, suplementos nutricionais para planta, né? Nanofungicidas, formulações e moléculas que são atividades como protetivas. Isso utilizando esses nanomateriais convencionais, tá? Isso aqui é algo, por exemplo, é um artigo de 2021. Ou seja, há um ano atrás. Está quentinho no forno, né? Então, vocês têm uma ideia. Ou eles trabalham com nanopartículas inorgânicas, orgânicas, encapsulamentos, isso aqui é amplamente utilizado na farmácia, partículas de carbono é algo que está sendo utilizado ou híbridos orgânicos e inorgânicos, né? Então, isso aqui é que está sendo usado hoje. Por isso que a gente vê uma pouca incidência do uso da nanotecnologia na agricultura. Gente, isso aqui é uma... É assim, depender de como do que se queira trabalhar, o nível muda em termos de aplicação na agricultura. O nanofertilizante, ele tem um potencial de entrega de nutrientes muito significativamente maior do que um processo convencional. A gente fala muito fazemos agricultura de precisão. Quando a gente parte para a nanote, a gente já parte para a exatidão. Passa a ser exata, atuar exatamente onde importa na planta. Então, você consegue reduzir doses, por exemplo, de fudicidas, mantendo performance. Isso são trabalhos que, por exemplo, eu tenho feito com a Embrapa e tenho observado isso. E você consegue também mexer na fisiologia da planta, observando exatamente aspectos relevantes. acho que esse é o grande tema que vocês querem discutir aqui. Então, a gente vai... Olha, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, mas as aplicações são diversas. Aqui você tem um exemplo, por exemplo, de como é a absorção de uma nanopartícula na cutícula da planta. Então, você tem aqui na ordem de abaixo de 20 nanômetros, você já passa para o sistema numa aplicação foliar tranquila. Você tem a questão da forma da nanopartícula, o que está na superfície da nanopartícula e como é que ela pode ser penetrada dentro a nível celular. Então, tem vários caminhos. E a superfície dessas nanopartículas tem um papel fundamental nisso. Porque é essa parte que vai interagir direto. Uma nanopartícula, por ela ser muito pequena, você tem uma relação de casca da superfície dela em relação ao núcleo, ao caroço, muito grande. Então, você tem uma área superficial enorme e essa área superficial é o primeiro ponto de contato da interação dessa nanopartícula com a planta. Então, dependendo do que você tiver na superfície, você pode causar efeitos benéficos do ponto de vista fisiológico ou deletérios. Então, eu vou mostrar exemplos para vocês para vocês entenderem que não é só simplesmente reduzir tamanho. Eu vejo muita gente na indústria falar, não, não, vamos fazer um nanofertilizante e eu reduzo o tamanho só. E aí, acham que é questão de você moer, mas não. Aqui um exemplo bem típico, né? nanopartículas aplicadas em folha, são luminescentes, essa parte toda. E aí você vê o efeito dela de uma partícula que transloca com uma partícula que se mantém na superfície da folha. Então, isso aqui, o que mudou? A superfície da partícula. Como é que ela interage com o sistema biológico? Isso é o ponto fundamental e o ponto chave. Então, não é só reduzir tamanho. E, logicamente, aqui a gente está olhando dois exemplos muito simples de como é que simplesmente você pode modificar a ação de uma nanopartícula simplesmente alterando a superfície. São partículas da mesma classe, mas que têm superfície modificada de maneira diferente. Tem um professor da Exalc, o professor Hudson, ele trabalha muito com essas nanopartículas, usando fluorescência de raio-x, ele basicamente coloca a planta dentro do equipamento e ele consegue observar exatamente esse efeito. Então, aqui a gente está olhando por luminescência, mas ele consegue ver, ele nota exatamente que alguns óxidos de zinco, alguns óxidos de titânio que são usados como veículo para entregar nutrientes e, às vezes, eles não conseguem translocar da folha. E aí, aonde é que está o problema? Quer ver um exemplo, outro exemplo? Isso aqui é um efeito comparativo entre um óxido de zinco convencional macroscópico e um óxido de zinco nanométrico. Olha o efeito de diferença, quer dizer, é o convencional e o nanométrico. Olha a diferença no efeito do desenvolvimento vegetativo da planta. Então, isso foi um artigo publicado, se não me engano, em 2013, está aqui as nanopartículas, e aí você vê o efeito da diferença. Então, você tem um efeito de disponibilização de nutrientes, aqui como o óxido de zinco, tem um efeito de benéfico, mas você também pode ter um efeito deletério. Então, depende do que tem na superfície, os defeitos que você causa, ou você pode estimular a planta, ou sua nanopartícula se torna uma herbicida, que é um efeito aqui claramente maravilhoso. Então, a superfície, ela tem um papel chave na coisa, no processo, e eu posso, basicamente, pendurar o que eu quiser na ilha. Então, usando o conceito químico, a gente pode, desde interagir com moléculas que tenham interação, por exemplo, com espécies reativas de oxigênio, bloqueiam o efeito, ou estimulem aquelas enzimas responsáveis por bloqueio dessas espécies reativas de oxigênio. Isso vai depender muito de onde você quer interagir, e passa a ter um efeito importantíssimo dentro da agricultura. Então, esses aqui são alguns exemplos que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, artigo de 2019, artigo de alto valor de impacto. Qual é o grande problema hoje do uso desses materiais? Ah, tudo bem, Marcelo, você sintetizou um óxido de zinco que estimula a produção de efeito das enzimas protetoras de estresse oxidativo. Você esbarra exatamente nesse ponto, viabilidade econômica. Então, quais são as não partículas que são usadas hoje? Isso aqui está até defasado esses preços. Normalmente, os caras usam nanopartículas de ouro, de prata, mas com o preço da comodidade do jeito que está, eu acho muito difícil, por exemplo, a realidade brasileira, a gente aplicar nanopartículas de ouro e de prata que tem esses efeitos benéficos para a planta com o preço dessa forma. Então, isso é extremamente complicado. Como nesse mundo que manda é dinheiro, ah, Marcelo, óxido de zinco. Isso aqui é um óxido de zinco convencional, tá? Tonelada 2.500 a 3.000 dólares. Isso aqui é antes da pandemia, tá, gente? Aí você vai para o processo de escalonamento, mas quando você pega óxido de zinco o quilo, está custando nessa faixa de 2.000 a 3.000 dólares o quilo. Ou seja, quando você sai de um corpo macroscópico com um nanométrico, o preço cresce muito. Exatamente por conta de processo. Os processos de produção não são triviais e isso encarece tudo. O processo, isso cada vez mais torna o processo da nano complicado. Aqui o exemplo, um quilo, 100 a 200 dólares a tonelada, aí você multiplica por mil. Você tem uma ideia de como é que é a coisa. Aqui você tem alguns efeitos importantes, né? Em relação a essas partículas de óxido metálico. Existe uma restrição muito grande na Europa de adotar nanotecnologia, principalmente de óxido metálico, porque a depender da superfície, gente, você acaba tendo efeitos deletérios absurdos, desde plantas, efeitos que atrapalham a germinação até efeitos de redução de, por exemplo, de clorofila, dos níveis de cátio, níveis de sódio, efeitos relativos à toxicologia de micro-organismos, bactérias e fundos benéficos de solo, isso aí pode complicar, e efeitos mutagênicos, por exemplo, também são muito comuns. Então, para vocês terem uma ideia, isso tudo que eu estou mostrando para vocês explica por que a nanotecnologia aplicada à agricultura é algo extremamente pouco utilizado porque impacta diretamente aqui, na aceitação social. Então, eu duvido que qualquer um aqui vai querer colocar algumas nanopartículas que a gente não conhece o efeito, que bioacumulam na sua alimentação. Embora a gente já use algumas outras, a gente está exposto a esse tipo de coisa. Então, o mercado europeu é muito refratário, o mercado americano está se posicionando contra também, mas o mercado europeu está sendo extremamente refratário ao uso da nanotecnologia na agricultura. Isso é exatamente fruto de, muitas vezes, esse distanciamento entre o que se faz na química, na engenharia e ciência de materiais com a agronomia e com a realidade do produtor no campo. Então, tem vários exemplos, por exemplo, aplicar o nanopartícula de lantânio, transfere para as folhas de alface, os grilhos consomem e essas mesmas nanopartículas são encontradas, por exemplo, no louva-a-deus. Se esse louva-a-deus for consumido por um passarinho, você encontra as nanopartículas lá também. Então, você tropifica toda a cadeia e esse é o grande ponto de problema para a aceitação desse material. o desafio hoje para uma tecnologia aplicada à agricultura são esses, é desenvolver produtos não tóxicos, biocompatíveis, não bioacumulativos, biodegradáveis, usar fontes renováveis, sejam ecologicamente corretos e obviamente multifuncionais. Então, se você mexe na superfície da partícula, a gente consegue, por exemplo, direcionar para uma proteína específica, para um processo metabólico específico, entregar um nutriente dentro da que travou novamente. É, parece que sim. E aí, e aí, e aí, e aí, internet é uma beleza, né? É bom, mas tem essas coisinhas. pra vocês também gravado? Sim, Ana. Tá bom, Ana. Tô mandando mensagem pra ele de novo. Tá sim. Oi, tá, Celaliana, bom rever lá. O prazer é todo meu. Já tá chorando aí, tá bom. Começou, mas já se foi, o vento levou. Estamos esperando aqui, viu, que a luta é demais. É, o professor Marcelo tentando entrar novamente, viu, a conexão dele caiu, ele tá tentando... Ok. 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 Opa, gente, caiu de novo a internet, e olha que eu tô bem, o meu sinal tá bem alto, a internet tá oscilando muito aqui em São Paulo, aqui em Dayatuba. Vocês chegaram a ver que até que parte. Quando tava... Alô, também, eu tava falando daqueles aspectos relacionados à comunidade europeia, Estados Unidos, o fato deles não aceitarem tão bem o uso de nanopartículas. Isso, vai exatamente... Isso, aí. Então, eu paro aqui, vou dar uma parada aqui pra abrir pra vocês se tiver alguma discussão, algum questionamento, porque por enquanto eu só tô municiando das limitações de potencialidade, né? depois a gente vai mergulhando em outras coisas. Temos algum no set, no Banu? Não. É a senhora que me perguntou, a senhora queria fazer alguma intervenção. assim, Marcelo, quando você explicava, né, a parte mais conceitual mesmo, pra gente entender os princípios mais elementares desse entendimento de impressão de partículas, né? Eu lembrei de quando os transgênicos chegaram até nós, a gente nem percebeu que de repente da ração do cachorro até o cerealzinho que se bota no leitinho de manhã pra comer, a gente já tem lá o símbolo T dos transgênicos. Então, é uma luta que a gente precisa, digamos assim, eu não posso chamar de luta, mas uma resistência que só se pode ser debatida à luz da ciência, né? Não dá pra ideologizar muito esse tipo de aspecto, porque ele tem uma série de vantagens e, ao meu ver, a discussão tem que passar pelas vantagens, desvantagens, o que de fato a ciência tem mostrado e tem um aspecto que eu vejo como mais relevante que é a economia de materiais, né? Diante desse cenário em que a gente percebe que é preciso otimizar recursos pra se produzir mais e melhor e vem também a questão da segurança alimentar, que eu acho que é um aspecto que precisa ser muito bem trabalhado do ponto de vista da agricultura. Vamos falar de produtos frescos, principalmente. Aqui no Vale a gente tem se deparado com moléculas que já eram usuais e agora já são não mais admitidas como limite mínimo de resíduos, mas foram banidas. Então, como é que a gente coloca a nanotecnologia a favor dessas restrições que o mercado tem imposto para as frutas frescas? com produtos que já são tradicionalmente, já foram tradicionalmente utilizados por muitos durante tanto tempo e que lá fora não é mais aceito, mas eles também não colocam nesse cenário, pelo menos eu não tenho conhecimento, quem estiver aqui se puder me ajudar, nenhuma outra molécula que substitua aquelas que foram banidas. E na verdade a gente precisa desses materiais para continuar produzindo, né? Usando racionalmente, claro, atendendo a limites mínimos de resíduos, mas precisamos de moléculas pelo menos semelhantes em termos de efeito àquelas que foram banidas. Então, a gente está aí numa fronteira interessante, né? Que é do desconhecimento, da resistência mesmo, até cultural, muitas vezes, daquilo que a ciência traz, oferece, que muitas vezes não é aceito por puro desconhecimento, mas, por outro lado, a gente tem a grande necessidade de produzir mais, melhor e com muita economia. Exatamente, Ana. Exatamente. Pegando o gancho da tua fala, o Rafael Velas, ele pergunta como é que a gente enxerga nanotecnologia empregada nos produtos e tecnologias na aplicação atual, né? Então, Rafael, assim, hoje, para a gente entrar no universo da aplicação, da realidade do produtor do campo, a gente já tem que partir para um outro universo que é a inovação. É exatamente você sacar o que tem na bancada do laboratório, que muitas vezes são feitas nanotecnologia muito feita dentro da química, da farmácia, da ciência de materiais, e aproximar isso da realidade do produtor. Existe um campo enorme de oportunidades da gente poder realmente aplicar, pegar, por exemplo, o que a professora Ana falou agora, moléculas que já estão em uso, que muitas vezes perderam eficiência porque o sistema de entrega não é eficiente e a resistência do patógeno vai aumentando, da doença vai aumentando, da praga vai aumentando, mas a partir do momento que você desenvolve um sistema de delivery, de entrega muito eficiente, você consegue reduzir significativamente a dose, mantendo uma eficiência lá em cima, né? Então, isso é algo, eu vi isso dentro do trabalho doutorado da minha aluna, Karine, que é hoje, vou mostrar pra vocês mais na frente, é a diretora de pesquisa da Crutec, a gente conseguiu pegar a infotelicina B, que é um fungicida utilizado pra controle de cândida super resistente, é o padrão ouro que se tem no mercado, mas a cândida resistente tem um problema que ela cria resistência exatamente na, que ela elimina, ela tem uma mutação no processo de biosíntese do ergosterol, que é exatamente o ponto de onde esse fármaco atua, né? Então, isso tá associado ao quê? O uso de triazóis, né? A resistência do fungo a triazóis vem exatamente nessa mutação, e isso tá cada vez mais se espalhando pros humanos, né? Então, o que a gente fez? Qual é o segundo mecanismo de ação da alfotelicina B? É na mitocôndria, então, quando eu associei uma nanopartícula que levou pra dentro do patógeno, assim, a resposta foi muito boa, muito boa, muito boa mesmo, Então, a gente passou a ter pegado um fungo resistente e ele ter respostas à alfotelicina a níveis de um fungo não resistente. Então, dá pra você burlar alguns problemas desse tipo, mas, lógico, isso tem que vir à luz pro produtor, tem que ter acesso ao mercado, e muitas vezes você produz isso na bancada e por questões muitas vezes ideológicas, burocráticas da universidade, isso acaba não chegando, né? Essa distância que existe entre a realidade do campo e a pesquisa às vezes complica. E por isso que eu parabenizo a professora Ana, a todos que estão envolvidos nesse projeto, porque exatamente é uma forma da gente comunicar e disseminar conhecimento e mostrar como é que, um pouquinho do que tem de potencial pra se levar no mercado. Eu vou mostrar, logicamente, coisas que já estão na realidade do produtor, mas vocês veem que o potencial do uso na tecnologia na agricultura é imenso, medir isso seria complicado. O Marcos Pimentel fala, trabalhos com máquinas moleculares em desempenho de papéis no desempenho vegetal, tipo um transportador algo parecido com actina, miosina. Esse marco eu não conheço. Deve ter, mas eu não conheço. Confesso a você que eu não conheço. Na minha limitação de químico, eu não conheço. Existem sistemas de drug delivery, de entrega de nutrientes, já isso aí já existem sim. Deixa eu projetar aqui um pouco mais para a gente ir avançando. Só uma última conversa. Então, diante do que você trouxe aí para a gente, agora me preocupa algumas coisas que a gente tem no mercado e um dos marketing de publicidade é produto nanoparticulado. Então, assim, a melhor forma de interagir com a planta deve oferecer a melhor resposta. então, talvez esse nanoparticulado seja só diminuir o tamanho, né? E não vai entregar outros benefícios. Exatamente. Diminuir o tamanho, Ana, funciona, funciona. Mas se você pegar muitas vezes o rótulo desses produtos, olha o tamanho da partícula. Tem um produto aí que os caras falam, nanotecnologia, eu pego o rótulo do cara, o cara tem um micro. de diâmetro. Pois é. De diâmetro. assim, não é nanotecnologia, a nanotecnologia está só no rótulo. Tem um outro produto que fala de nanotecnologia, nanocarbonos. Aí eu fui lá no rótulo deles, era uma mistura de extratos vegetais com extensorativos e nano só tinha no rótulo mesmo. Ah, pois é. Então existe muito marco. A legislação, você pode botar basicamente qualquer coisa no rótulo, mas você não precisa comprovar, né? Aí vem, gente, uma coisa interessante, são os danos materiais de carbono, tá? Materiais carbonáceos, e isso você consegue, a depender do que você está trabalhando, você consegue reduzir tamanho, você consegue trabalhar nessas ordens de escala nanométrica, reduzir toxicidade e acima de tudo é tornar algo economicamente viável e seguro. Carbono, a gente está em contato com ele o tempo inteiro e basicamente, eu estou falando de quê? Estou falando desde grafite, a grafeno, nanotubos de carbono, nanotubos de carbondotes, isso aqui está muito em alta, as partículas de carbono, nanografenos, os nanonios, as nanosebolas, na ordem aqui de seus 50, 60 nanômetros, então basicamente são estruturas de carbono que tem, basicamente a alma grafítica, são carbonos que são inertes, a forma deles, mas a depender do tamanho, do que você tem na superfície, você pode trabalhar ele de maneira distinta, efeitos distintos, então, mas se fizermos um direcionamento bem interessante em relação a esse tipo de material, os matérias de carbono, eles passam a ser extremamente potentes, e para mim, hoje, do que eu venho estudando isso mais a fundo, tanto do ponto de vista acadêmico, como de aplicação em campo, em nível de produtor, de inovação a nível de mercado, esses são os grandes nanomateriais que têm um potencial enorme para realmente quebrar esse preconceito, eu lembro que eu tinha uma, eu dividi um aluno com uma francesa do IRD, nossa, quando eu falava que o material da nanopartícula ela pulava uns 10 quilômetros de distância, é tóxico, era assim, não, é tóxico, fulana, calma, não, a nanopartícula é tóxico, fulana, não, não é tóxico, eu demorei dois anos, aos pouquinhos, quando ela entendeu, ela falou, não, realmente, aí que você está falando é diferente, pois é, estou ficando de falar isso há dois anos, mas eu sei lá, que acho que é questões culturais, sabe, você ver um sul-americano te falar, tentar te ensinar alguma coisa, é complicado, eu sentia, de certa forma, isso aí, eu olhava assim, ela falava, não, é nanotecnologia, subia no salto, é tóxico, não, não falamos sobre isso, tá bom, mas isso aqui tem um potencial enorme, e aí a gente vê, já existe na literatura o uso, sim, os fulerenos e fulerois, né, resistência a estresse hídrico, seca, tá, promotores de transporte de água, ou seja, está mexendo na o que? aquaporina, então, aumenta a absorção de nutrientes, entrega lenta, né, influencia a fotomorfogênese e florescimento, tá aqui, ou seja, nanopartículas materiais de carbono, entrega inteligente, né, efeitos, né, aumenta nitrogênio, absorção de nitrogênio, uptake de absorção de cálcio, magnésio e de outros nutrientes, né, escapitando do solo, então, a planta sinaliza, né, os canais de transporte dela estão todos finalizados, é, carreadores de nutrientes, então, tudo isso também sendo utilizado, né, bioacumulação e translocação, e o interessante desse tipo de sistema é que você pode, basicamente, é, com carbono você ter as mesmas funcionalidades quando a nanopartícula de, por exemplo, zinco tem, feria, né, desde você modificar a superfície dela com o intuito de entregar um determinado, por exemplo, um determinado herbicida, um determinado fungicida, um inseticida, até você modificar a superfície para promover efeitos desse tipo aqui, ó, como tolerância a alguns tipos de estresse, promover alguns efeitos, processos fisiológicos importantes, que, obviamente, vão se repetir na produção, né, então, isso tudo está dentro da literatura, isso aqui, por exemplo, é o review de 2019, tá, é, vocês olharem, o grau de relevância da, da novidade que isso tem, né, então, aqui alguns exemplos, né, inclusive esse paper foi retratado, tá, ele usa nanopartículas de carbono, nanotubos de carbono, é, em cultura, em cultura de crescimento, né, cultura de tecidos, ele vê uma explosão do resultado, mais uma vez, qual o problema? Porque ele, é reprodutibilidade, né, então, existe um problema que as pessoas, é, quando se pensa em reduzir tamanho, é, se esquece de um aspecto fundamental, planta é um ser vivo, tem toda uma biologia envolvida, e aí, eu gosto de sacanear muito os meus colegas agrônomos, falam, pô, naquela primeira aula de fisiologia, você estava onde? e os caras me falam, eu estava de ressaca, porque, muitas vezes, a fisiologia, às vezes, está desconectada da realidade do campo, às vezes, você pega um biólogo, para falar para agrônomo, né, então, isso, às vezes, desconecta um pouco do que você está realmente, você não vê sentido, daquele conhecimento aplicado para a realidade do campo, e, na verdade, hoje, a fisiologia, ela tem um papel chave, fundamental, para quem quer produzir, acima dos tatos produtivos, eu estou falando, em termos de soja, por exemplo, é um produtor de 50 sacos, ou é um produtor que vai para 3 casas sem sacos, a fisiologia tem um papel fundamental, aqui, um exemplo, por exemplo, de um radiche, aplicado, um fertilizante ordinário comum, e um nanofertilizante à base de carbono, olha a diferença, então, na mesma área, você pode produzir coisas desse tipo, né, então, e aí, foi exatamente o que a gente começou a fazer, né, mexer em processos fisiológicos de planta, usando nanopartículas, então, foi o primeiro desafio que veio para mim, né, ah, Marcelo, vamos usar nanopartículas de carbono nesse sentido, isso aqui é um ensaio, por exemplo, que foi feito da Embrapa, o que a gente observou, com doses, aqui na ordem de 50 miligramas por litro, isso dá mais ou menos 30, dependendo da concentração, dá uns 30 gramas por hectare, tá, nesse caso aqui desse tipo de solução, a gente viu que aumentos de fotossínteses consideráveis, por exemplo, no milho, e uma melhoria do uso de eficiência de água, isso foram os primeiros resultados, Ana, e pessoal, que a gente começou a fazer, bom, será que você consegue direcionar isso para dentro de uma planta e dar um efeito fisiológico interessante? Então, foi essas as primeiras coisas que a gente começou a ver, então, você vê estresse químico causado por arsênico, né, você vê um aumento da resistência, então, ou seja, a depender da nanopartícula que você faz, você pode induzir efeitos, parâmetros fisiológicos bem interessantes, né, então, olhando isso logicamente dentro de um ambiente muito controlado, né, e aí o interessante, aí eu chamo a atenção desse tipo de coisa, quer dizer, a gente aqui no Brasil, com nanotecnologia, a gente conseguiu aumentar aqui uns 50% a fotossíntese do milho, e aí, e vem esse tipo de coisa, artigo da Science falando que a gente pode aumentar até 40% da produtividade com a mesma área, com transgênicos que contém mais rubícito. Então, e aqui, ó, 40% de produtividade, e nessa época eu estava na Europa, lá na Inglaterra, e eu olhei e me deparei com esse programa deles aqui, ó, 3 milhões de euros visando dobrar o resistência a partir de fotossíntese, ou seja, qual é a estratégia dos caras? Transgênico. Qual é o grande problema disso na Europa? A resistência do povo europeu para consumir transgênico, entrou por um processo de, 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 ideológico tão grande que, muitas vezes uma situação dessa compromete até a segurança alimentar, e a gente viu que, por exemplo, com nanotecnologia, é possível ser feito. Isso aqui a gente fez no nosso laboratório, foram os primeiros resultados nossos, quando a gente bateu na veia, acertamos a veia. Então, é possível ser feito? Outra coisa que é possível ser feita, isso aqui são partículas de carbono, e aí você olha, posso melhorar a absorção da fotossíntese fazendo um sistema que absorva no verde e emita no vermelho. Então, eu peguei a mesma nanopartícula de carbono, quando eu modifiquei a superfície, e fiz com que ela absorvesse exatamente na janela, onde a planta não absorve, e jogasse energia para regiões fotossintéticas. Esse tipo de estratégia foi uma estratégia do meu doutorado. Eu trabalhava com isso, que eles chamam lá na química de lantanismo, é efeito antena. Às vezes eu pego a radiação que está lá no ultravioleta, e transformo ele em uma radiação visível. O que vocês veem nessas TVs da Nanoled, hoje, por exemplo, da Samsung e LG, é exatamente isso. Você tem quantum dots, acho que é seleneto de cadmium, com tamanhos diferentes, que são excitados com radiação ultravioleta, e aí eles passam a emitir no visível. Então, você tem uma pureza de cor muito maior. Então, você consegue realmente translocar... Isso aqui é um quantum dot de carbono convencional, ele emite aqui na região do oceano, aqui na região do verde, mas só a modificação de superfície, a gente consegue ter uma absorção no verde com a emissão no vermelho. Isso aqui é uma foto que eu tirei. Então, você pode simplesmente, por um efeito de transferência de energia, fazer com que a planta transforme a radiação não absorvida pela planta, de maneira mais eficiente. Lógico, tem uns carotenoides que trabalham nessa faixa aí, mas você produzir uma molécula exógena, uma nanomolécula exógena, que tenha essa função, que possa permitir maior absorção do espectro ultravioleta. Essa é a estratégia, por exemplo, do pessoal que usa isso para células solares. Então, isso é um exemplo de coisas que a gente ficava brincando no laboratório, mas já com uma ideia de potencializadores de fotossíntese. Isso era a ideia da questão física. Qual é o problema com essa amostra? É tóxica pra caramba. Quando aplicava na planta, eu matava a planta. Então, a ideia é muito legal. Dá para se fazer? Dá. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. A gente precisa respeitar exatamente a fisiologia, a biologia da planta. Então, não tratá-la meramente como uma bomba que suga nutrientes do solo para te render algo lá na frente. Então, o controle hoje fisiológico é exatamente esse. A planta é isso aqui. Absorve todos os comprimentos de onda e reflete e transmite exatamente o verde. Aí você consegue ver a folha verdinha. Então, gente, para você ter uma ideia, isso era o que eu fazia no laboratório. Brincava com essas coisas. Então, eu estava numa carreira científica de crescente. Provavelmente, hoje, eu teria que ser pesquisador 1D, provavelmente do CNPq, tinha currículo para isso. Mas, sinceramente, eu perdi muito a vontade de trabalhar com essas coisas, porque a gente via que tinha coisas no laboratório com nanotecnologia com potencial absurdo que muitas vezes viravam meramente artigos. E que, no final, a gente acabava tendo que essa tecnologia não era trazida para o produtor brasileiro e muitas vezes a gente importava isso. Eu tive uma experiência com um belga e ele me falou que adorava ler artigo brasileiro. Ele é da área de programação e software. Eu falo para o cara, eu adoro, Marcelo, ler artigo de brasileiro, porque vocês são um povo extremamente criativo e inteligente. E eu leio os artigos dos caras, desenvolvo software baseado nas ideias que estão nos artigos científicos que eles me dão. E hoje eu vendo para a Intel, vendo para a Microsoft, vendo para a Huawei, vendo para todo mundo, uma série de softwares interessantes que muitas vezes eu pego em artigos científicos, em congressos científicos, e a gente deixa muito a perder por conta disso. Esse aqui é um dos últimos exemplos para vocês entenderem a relação que se tem do potencial do uso dessas nanopartículas de carbono por ter efeitos atóxicos em biologia e, logicamente, em plantas. Esse aqui é um exemplo de... Marcelo. Oi. Professor Lina Rita queria fazer uma intervenção. Claro. Eu acabei baixando a mão, mas vamos lá. Você estava falando sobre tóxico para planta naqueles primeiros ensaios que você fez, e aí depois você foi percebendo que em se tratando de um indivíduo com respostas muito específicas e até rápidas também, muitas vezes, o tratamento acabou sendo meio que uma overdose. Seria isso? Na verdade, propiciou uma super... Ele caiu. Propiciou. O microfone está desligado dele. Está desligado. Então, Marcelo, seria como se esse tratamento permitiu que a planta otimizasse o uso da luz e, com isso, tivesse um desempenho primário de fotossíntese tão bom que ela super otimizou todos os seus recursos ao ponto até de se intoxicar, meio que overdose, algo assim? Não, não, não. Era o que eu tinha na superfície da partícula era extremamente tóxico para a planta. Ah, mesmo. O nível de defeitos que eu causei na superfície da partícula, ao invés de eu torná-la digamos assim, benéfica para a planta, na verdade, a gente começou a levar a planta a um estresse oxidativo. Ah, comprei aqui. Um estresse oxidativo muito grande e aí levou a planta a colapso. Era mais ou menos isso que acontecia. Na verdade, essa nanopartícula, ela tinha um efeito herbicida. Isso foi muito interessante. Eu estou te falando, até a gente acertar a mão, eu matei muita planta. Ah, eu estava associando mais ou menos com aquela imagem lá do mesófilo que você mostrou com uma nanopartícula na superfície e depois uma que não entrava na planta, não interagia. Agora compreendi. Obrigada. Essa entra na planta, mergulhava na planta que ela tinha lá um tamanho de 3 nanômetros. O problema era exatamente o que tinha colocado na superfície para modular a absorção dela no verde e emissão no vermelho era muito tóxico. E isso levava a planta a um estresse muito grande. E o que a gente percebeu? Queima da folha. A folha ficava toda muito usada sapecava a folha. Então isso era muito ruim. Embora você tivesse um benefício de melhorar a questão da captação da luz para melhorar a questão da fotossíntese por um efeito físico, puramente físico, você tinha que considerar o efeito químico e bioquímico também para poder modelar a coisa. Então a gente começou a perceber que não era só simplesmente reduzir o tamanho, sabe, Ana? Eu tinha que ter algo que pudesse interagir com proteínas e enzimas da planta e não levar essa planta ao colapso. Então, esse foi um grande exemplo que a gente tem aqui. 4% da superfície dessa partícula tem boro. Hoje eu consigo fazer um boro... Agora eu vou tomar pedrada. Eu consigo fazer um boro sistêmico na planta? Eu consigo. É só simplesmente ancorar ele numa superfície de partícula de carbono com pouca quantidade e ele consegue andar chilema, floema, aplicando na folha ele desce, aplicando na raiz ele sobe e está terminando uma patente sobre isso. Consegue translocar tranquilo. Esse é um exemplo muito interessante que a gente fez. 4% da superfície da partícula tem grupos borônicos. A gente viu para o XPS, ligação química extremamente estável. Aplicamos no camundongo, monitoramos por luminescência. O que a gente observou? Um camundongo que tinha um câncer de pele, um camundongo que expressava muitos açúcares. Esse tumor expressava muito açúcar na superfície dele e a gente permitiu que o ácido borônico, o borônico que está na superfície interagisse exatamente na superfície do tumor. Isso fez com que o sistema imunológico do camundongo respondesse e identificasse o tumor como agente patógeno e começasse a atacar. Então, isso aqui foi um exemplo bem clássico. quando eu mostrei isso para a Basf, nossa, o gerente da Basf quase subiu na mesa de empolgado. E aí eu fiquei olhando para ele, desconfiado, ele, não, isso aqui é interessante, mas eu não captei a malandragem. Eu estava vindo dessa lógica aqui de coisas, aí um agrônomo da Embrapa me chamou no canto e falou, cara, vamos fazer esse implante. Marcelo, vem fazer esse implante. Você consegue marcar? Você consegue. Me diz quais são os alvos. Quais são os alvos que você quer que eu marque? Quem você quer que eu interaja? Aí ele me deu duas proteínas, a torquinase e a prototepase. Vai aqui, que se isso aqui bater e você conseguir resultados desse tipo, aqui é uma lâmina de tumor não tratado, você vê que o tumor está sadio, e é onde a gente aplicou, aplicamos nele. Esse artigo, por exemplo, eu terminei ele em 2017, só publiquei ele em 2021, porque eu pedi, em 2022, porque eu pedi para o aluno repetir, porque eu não acreditei nos resultados. Ele passou mais um ano refazendo, colocou na minha frente, agora a gente publica. E a gente observou o quê? Necrosis, presença de célula T e olha aqui a presença das células brancas no tratamento, como elas explodiram. Ou seja, seu estimulo num camundongo que do ponto de vista evolucionário é muito mais complexo que uma planta, lógico, cada um com suas particularidades, uma resposta imune dele, a gente consegue fazer isso em planta. Eu precisava saber os alvos. Então, assim, legal desse trabalho é que essa partícula era eliminada na urina depois de três dias, a gente conseguia ver. Acompanhava e via na urina acompanhava a poluminescência e via ela se acumular na bexiga do camundongo e depois ser eliminada. A gente só não conseguia analisar a urina porque não tinha uma gaiola específica para isso. Mas o efeito foi muito interessante e isso culminou exatamente num know-how que a gente desenvolveu dentro do laboratório, que era o quê? Eu posso trabalhar na superfície desde desenvolver partículas que interagem com proteínas específicas da planta como proteatepease, aquaporinas ou, por exemplo, torquinase ou eu posso induzir interações com outros ciclos metabólicos ou simplesmente associar um fungicida, um herbicida, um nutriente para fazer uma entrega extremamente exata, não precisa, mas exata dentro da célula onde esse nutriente vai ser importante. Independente da mobilidade do nutriente na planta ou no solo, ele se movimenta, sobe ou desce, como você estava falando do boro, cálcio, qualquer nutriente pode ter esse comportamento. pode ter esse comportamento, Ana. Pode ter, e aí eu tenho efeitos interessantes, por exemplo, cálcio, quando eu associo a uma nanopartícula de carbono, eu consigo fazer uma entrega muito boa e resolver problemas, por exemplo, eu tive muito problema de queimadura de borda, porque, em alface principalmente, porque o cálcio não chegava. Eu tive muito problema no início com o morango, que o morango crescia muito, ficava um morango de primeira, aquele morango que enchia o olho da pessoa com brics maior, e como é que é, mas eu tinha pouco cálcio e ele perdia tempo de prateleira. Vocês teriam ideia da coisa, a gente teve que recalibrar o cálcio, entregar cálcio via nanopartícula, aí a gente conseguiu resolver o problema. Mas, por exemplo, ferro, eu tenho alguns exemplos aqui que a planta, quando a gente ativa a bomba de próton, você começa a ter muito exudado, é ácidos orgânicos, eu tenho uma absorção de quase 80% maior de ferro, isso impacta diretamente lá na respiração de crescimento, me corrija se eu estiver errado. Lá, efeito lá na mitocôndria, o ferro é reduzido para ferro 2, absorvido, levado para o citosal, ele interage na mitocôndria exatamente transferindo elétrico, saindo de ferro 2 para ferro 3, isso tem um impacto na respiração de crescimento. Me corrija se estiver errado, tá, gente? O professor Fernando está com a mão levantada, posso passar para ele fazer a intervenção? Claro, claro. Professor Fernando? Boa noite, eu entrei agora, não tive tempo de muita atividade, mas, eu só peguei o final, agora eu estava falando, um minutinho atrás, e você colocou uma, eu não leio nada que tu falou antes, tá, eu não tive nada, só entrei agora. É relacionado ao cálcio, né? Você colocou que eu senti a dificuldade de cálcio de levar para a parte terminal da folha, né? É isso que tu colocou, né? Sim, sim, sim. Bom, é só lembrando, em termos nutrofisiológicos, que a fixação do cálcio na parede celular depende, né, do diéster de boro, tá? Então, quando você está fazendo parede celular, quem fixa o cálcio na parede, no romo galacturamo, para ser mais exato no processo, então, a fixação do espectáculo de cálcio depende dessa ligação. Então, eu trabalho com nutrofisiologia, vai fazer agora, semana que vem, Ana, 38 anos, tá? já estou no fim da carreira. Só para até lembrar disso, então, muitas vezes, quando a gente fala em nutrição, a gente tem que levar em conta a interação de alguns nutrientes da interdependência deles. Então, por mais que você consiga levar cálcio ao final das células da folha, é importante que, conjuntamente, tu leva o elemento que faz a fixação dele. Eu sempre falo o seguinte, que o cálcio é a tábua da parede e para fixá-la precisa do prego, entendeu? Então, mais ou menos isso para colocar relacionado a isso. Em relação também, tu falou em relação ao ferro, em geral, as plantas têm dificuldade, principalmente no meio apóxico, um pouco oxigênio radicular, de você ter absorção de ferro. Então, esse é um dos problemas que você tem. A redução do ferro 2, para ferro 3, você tem essa coisa, exceto as gramíneas que produzem sideróferos, que fazem essa complementação. Eu acho que o tema que está sendo colocado é a relação a nanoparticular elementos para melhorar a sua eficiência. Seria isso, professor? Eu peguei agora no meio aqui. Não, professor Fernando, é um pouco disso, mas eu vou mostrar algumas coisas relativas a uma partícula de carbono, carbonáceas, partículas de 3, 4 nanômetros, que podem atuar em processos fisiológicos da planta e também podem ajudar no carreamento de nutrientes, como, por exemplo, cálcio, boro, por exemplo. A gente tem conseguido levar boro para chilema, floema, associando, por exemplo, porque tem um problema do boro que é carga zero. Então a gente liga o carbono e com isso a gente consegue translocar porque é um processo sistêmico bastante. Repete, porque é o seguinte, como fisiologista, vou entrar num assunto bem polêmico, por que as plantas umas translocam boro e outras não? É por causa do açúcar. Quem trabalha com sacarose não tem ligação com boro, não transloca. Quando você trabalha com açúcar, com polioides que a planta produz, ele transloca por quê? Porque quando você pega o boro com carga zero e você entra na célula, o pH da célula é 7, 7 para cima, 7.2 até. Então o boro cria carga, cria uma hidroxila. Quando ele chega na outra célula, quando ele vai passar pelo plasma desma, entendeu? Tem cargas negativas que repelem ele e não passa. Então você tem que complexar ele com poliol para passar. E o boro não complexa com sacarose. Então o planto que transloca com sacarose não consegue fazer essa acessão. Aí testei muito produto dizendo que eu aplico ele com poliol. Mas se ele cair com poliol dentro da célula, a célula quebra se ele não tem com esse fator. Então eu gostaria de entender um pouco essa tua explicação porque o maior desejo que eu tenho até hoje é conseguir translocar boro em plantas que tem um mecanismo sacarose. Eu levantei essa bola exatamente porque eu estou no meio de pessoas experientes, fisiologistas fantásticas, exatamente porque esses são pontos muito críticos e dá para se fazer dar quimicamente tem esse problema tem essa questão do poliol você tem que formar um esterborônico estável muito estável e aí o que acontece normalmente a depender do pH esse esterborônico ele troca tem alguns exemplos na literatura professor dentro do universo de nanotecnologia de polímeros que são aplicados para a diferenciação de célula tumoral de célula normal eu uso boro só concluir porque exatamente algumas células tumorais super expressam muitos açúcares na superfície e aí você liga seletivamente por exemplo a um ácido ciálico se você ligar uma glicose por exemplo ele troca um ácido ciálico isso depende muito do pH e aí como é que você transloca isso de maneira você pode levar usando um veículo deixa eu aqui só compartilhar minha tela para te explicar o que a gente fez é só te colocar uma coisinha que eu estava conversando em 1987 87 é uma ideia eu encontrei com a professora Ana Maria Primavesi eu estava começando na carreira ela já era uma pessoa já que tinha escrito manejo ecológico do solo o livro dela e coisa e tal então eu encontrei em São Paulo com ela e aí ela tem um texto até eu posso passar para todo mundo aonde que ela relaciona nutrientes da planta com nós seres humanos e ela atestou que pessoas com carência de boro tem câncer pessoas que não tem carência de boro não tem câncer ela relacionou isso muito legal deixa eu só tentar eu estou com dificuldade de compartilhar minha tela minha tela está compartilhada para vocês está não Marcelo eu estou com eu não consigo eu preciso de permissão que eu queria mostrar para o professor Fernando gente pois para mim não chegou nenhuma permissão professor Fernando o que que a gente fez com boro especificamente eu liguei esse boro a uma partícula de carbono boro germânio nitrogênio fósforo enxofre selênio eu consigo fazer uma ligação química com carbono tem alguns isso aí é muito comum não usando poliol como como ponto de ligação formando os esteros borônicos mas eu consigo fazer uma ligação covalente de um carbono sp3 com o boro isso aqui é muito clássico e aí o que que a gente fez né eu não consigo dispensar eu vou sair um pouco e vou voltar para ver se eu consigo tá enquanto ele volta Ana eu entrei agora né minha atividade é muito grande né entendeu a minha minha corrida muito grande inclusive eu tô eu tô mudando para Cuiabá tô saindo aqui da região para Cuiabá é pra ficar pra uma logística melhor né mas voltou aí você tá com o microfone fechado tem que abrir o microfone pronto professor tá aqui o que que a gente fez né lá eu peguei uma partícula de carbono que é essas bolinhas aqui e liguei 4% da superfície com boro eu consigo fazer isso de outra maneira isso aqui eu fiz em 3 etapas quimicamente funciona eu consegui interferir exatamente no equilíbrio de resposta do 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 camundongo isso aqui viaja o corpo do camundongo inteiro porque eu tenho só 4% é boro borônico né 95 90 95% da superfície não quer tá ligado então eu mexo um pouquinho no equilíbrio químico né disso aí o que que a gente fez no laboratório eu peguei essa mesma nanopartícula de carbono numa etapa só liguei o boro então a gente acabou fazendo isso tá virando uma patente nossa e o que que nós fizemos de experimento aplicamos na raiz duas horas depois saímos cortando a planta inteira e observando por luminescência eu não posso mostrar os resultados porque é chante patente tá se espalha chilema e floema aplicamos na folha saímos cortando a planta inteira 24 horas depois tá achamos na raiz a nanopartícula de carbono e essa ligação carbono-boro é extremamente estável extremamente estável uma das ligações mais fortes que tem então a gente conseguiu ver e conseguiu entregar esse tipo agora eu vou fazer com o boro marcado pra exatamente mostrar ligar nanopartícula de carbono com o boro marcado e mostrar olha eu tenho um boro na raiz e um boro na folha quando eu se eu aplicar na folha eu vou achar esse boro na raiz a gente consegue corar a planta inteira e uma coisa legal que a gente viu professor ele tem uma tem uma interação muito especial com os corpúsculos silicosos então a gente consegue ver isso muito bem no sistema da planta inteira fica totalmente corado e isso assustou até uns colegas meus que são agrônicos eu falei cara isso dá pra se fazer eu entendo do processo de você translocar boro por questões de transporte mesmo que em sacarose eu preciso de diol na posição cis pra poder realmente formar um éster estável e conseguir translocar mas o problema é que se eu colocar poliol a depender de como ele estiver e na planta eu consigo quebrar esse equilíbrio a depender da concentração esse equilíbrio é quebrado e aí você tem dificuldade de translocação mas a gente conseguiu quebrar esse paradigma professor logo logo se tiver oportunidade eu vou te mostrar esses resultados se é algo que a gente vai lançar logo logo mas é questão realmente de como quem é que carrega em vez de usar poliol eu uso nanopartícula de carbono então isso aí leva dá um efeito bem interessante dá um efeito muito interessante então o isso aqui gente foram os alvos que a gente a gente trabalhou inicialmente então professor Fernando a partícula de carbono eu coloquei ligando ela só carbono pra ativação por exemplo da bomba de próton dela eu dar a planta então o alvo foi bomba de próton toquinase foram as duas proteínas que a gente trabalhou pra conseguir interagir e interferir foram acho que quase um ano e meio de tentativa e erro junto com o professor Daniel Zandonade que foi que me indicou os caminhos pra gente tentar realmente ativar eu estou monitorando aqui as vezes pra ver se eu não caí e conseguimos a gente depois da 32ª tentativa a gente conseguiu ter um aumento expressivo da atividade da prótatepease e da torquinase com a presença dessas partículas dentro da planta utilizamos uma série de tomates microtons mutantes que a gente já sabia mais ou menos algumas vias eu só estou mostrando um extrato de alguns resultados só e a gente conseguiu ver relações bem interessantes por exemplo de aumento de massa radicular área radicular até aumento de fotossíntese então a hipótese que a gente tinha de mexer na tepease seja via ativação de torquinase ou ativação de tepease direto a gente conseguiu ver todos aqueles efeitos fisiológicos crescimento ácido aumento do ciclo de Calvin taxa de ciclo de Calvin aumento do ciclo de fotossíntese credição de alteração de contas sintomáticas isso a gente conseguiu ver bastante e um exemplo bem que eu gosto de mostrar é esse efeito aqui na planta que eu falei pro Daniel o seguinte tá Daniel legal isso aí funcionou na proteína isolada eu quero ver na planta aí ele pegou um papel de germinação impregnou com com azul de bromotimol que é azul neutro e à medida que ele acidifica a risosfera ele passa a ser amarelo a gente conseguiu ver esse efeito com doses extremamente baixas a gente está falando na ordem aqui de 30 gramas por hectare e aí veio os efeitos a absorção de nutrientes aqui a absorção do ferro professor como é que ficou isso aqui tudo em laboratório absorveu muito ferro e a gente já tem visto isso por exemplo em algodão as absorções de ferro em algodão aumentam consideravelmente a absorção de boro aumenta consideravelmente tudo absorvido pela planta uma coisa que a gente observou também se eu pegar ferro complexado na nanopartícula entregar na folha ou intoxicar a planta então a gente viu perdas assim de 50% de perda comparado com produto que não tinha ferro aqui são efeitos por exemplo no cacau que a gente começou a observar em germinação aceleração de germinação foi um trabalho que eu fiz para Mars e aí foi evoluindo desde isso aqui foi tudo feito na Embrapa tá gente tiramos o efeito de solo aplicamos ou via folha ou via raiz começamos a ver efeitos interessantes no fitotron passamos para a casa de vegetação e fizemos dois campos só a partir dos resultados de campo a Embrapa aceitou que esse era um produto que tinha potencial de ir para o mercado para a gente poder patentear então isso tudo em cima de prota-TPase e torquinase e aqui é um efeito que a gente está vendo no campo isso aqui foi feito com o produtor assim essa área de baixo aqui toda foi nossa a gente conseguiu os mesmos resultados que eu vi de campo na Embrapa nos dois campos da Embrapa na ordem de 20% a gente conseguiu ver no produtor isso aqui é a fazenda Marquesia então a gente viu florações muito intensas muito pegamento de fruto e o resultado foi esse um aumento de saio de 124 que já é um produtor de tomate bom muito bom eu já estou encontrado melhor os caras que chegam a 180 toneladas mas a gente conseguiu até aumentar um ponto de briques aqui isso foi bem interessante de resultado melancia isso aqui foi um exemplo do produtor de melancia aqui do de Roraima ele já está trabalhando com a gente desde 2020 final de 2020 ele agora 100% da área para vocês terem uma ideia aqui são as ele separou talhões dois talhões três talhões de dois hectares e passou a aplicar a única coisa que ele diferencia no nosso produto que entrou na partícula de carbono o que ele viu concentrou a produção dele em 80% da produção em frutos do tipo 1 e do tipo 2 e isso aqui já é resultado da safra de 2021 ele me ligou e falou eu não tenho hoje trabalho para escolher melancia do tamanho do bujão de gás melancia ele ganhou até um prêmio em relação a isso o fatural aumento aumentou o absurdo foi bem interessante isso só mexendo prototipiase torquinase lógico que eu preciso ter um ambiente produtivo construído tem que ter uma boa biota de solo a questão do nutriente tem que estar muito bem equilibrado porque aí a planta expressa o potencial genético dela inteiro então isso aqui foi um trabalho bem interessante couve-flor isso aqui com produtor maior peso maior uniformidade a gente conseguiu isso aqui é nível de produtor tá gente isso aqui é um trabalho que a gente conduzi com batata primeira aplicação segunda aplicação terceira aplicação quarta aplicação então a gente conseguiu isso aqui com cml isso aqui foi a nível de produtor talhões de 10 hectares a gente conseguiu aumentar não só a produção mas tem uma relação de qualidade com a batata bem interessante e a gente viu que três aplicações eram o suficiente e a partir da quarta aplicação começava a ter batatas muito grandes e ela começava a perder qualidade então a partir da terceira aplicação a gente desligava a planta não aplicava mais e deixava ela seguindo e o que a gente observou nesse trabalho dose eu tinha um processo dose-resposta bem interessante de 50 ml a 100 ml eu mudava completamente o perfil da qualidade da batata então isso só mexendo em prototepase e torquinase uma coisa que a gente fez foi o primeiro trabalho que a gente fez eliminar a fitotoxicidade do fox da baia se eu mexo em prototepase eu vou controlar o estresse isso é dentro das minhas limitações como na fisiologia isso é o que o Daniel sempre me falou conseguimos pegamos uma soja com uma pressão de ferrugem muito complicada e conseguimos segurar 5 sacos de média de produtividade uma soja que foi plantada em março fora de época na estação da FITUS lá com o balardinho a gente conseguiu um resultado bem interessante trigo já estamos aqui na faixa de 9 sacos eu já tenho esses resultados implementados em campo já aqui em cristalina tem produtor que está rompendo as 9 toneladas e o que a gente observou adianta eu entrar a gente entrar na etapa fenológica certinha dá resultado? dá trigo desse resultado respondeu muito bem mas quando a gente veio para um pré-perfilhamento a gente construiu a planta num ambiente que já estava muito bom do ponto de vista só equilibrado as respostas foram muito melhores a gente conseguiu coisas bem interessantes feijão esse é um feijão que a gente fez com muito frio aqui então você vê a perda que foi na estação da FITUS mas a gente conseguiu chegar a 35 sacos hoje a gente está chegando na faixa dos seus 60 sacos de produtor e produtor de semente a gente está chegando a quase 80 já tem resultados nossos na área da Ouro Branco em Rio Verde que chegamos a 83 sacos na contagem 78 quando a gente pegou a média geral então isso aqui são os primeiros trabalhos nossos de feijão e cristalino isso aqui foi conduzido pela completa por um consultor chamado Renato Caetano então a gente tem 5 sacos isso aqui achou feijão dama e aqui foi feijão calpia aí no Mato Grosso a gente conseguiu ter chegar a mesmo com 30 dias de seca a gente conseguiu 23 sacos quase 5 sacos para o produtor eu lembro que ele me falou que estava arrependido de ter usado a Arbolina porque ele tinha que usar na área inteira só no talhão que ele usou ele lucrou 90 mil a mais foi bem interessante isso dele e a gente vê uma sinergia muito interessante com o biológico então isso aqui foi alterações que a gente tem feito com a pessoa do grupo área isso aí são resultados inclusive esses foram os resultados que a gente pegou na Ouro Branco uma das coisas que sempre eu posso passar para a professora Ana para o professor Fernando o pessoal sempre fala para mim Marcelo a grande parte da energia da planta ela gasta com transporte de nutrientes transporte fenômeno de transporte e à medida que você começa a submeter ao estresse ela compromete o transporte para combater estresse e aí você começa a perder performance parece meus alunos começam com 10 depois vão decaindo ao longo do curso então são coisas que a gente vem fazendo estresse a seca aqui na fazenda Santinônia a gente conseguiu controlar bem tirou entre 95 e 105 sacos no safrinha acho que duas chuvas isso aqui foi bem legal e a gente tem visto coisas desse tipo sabe radicular isso aqui na região primavera do leste esse aqui foi um problema que a gente teve a planta do milho segurou isso aí foi esse ano segurou o estresse hídrico lado a lado não penduou demorou 15 dias para penduar estava super verdinha mas não choveu mais aí ela colapsou junto com a outra que penduou cedo aí perdemos tudo mas a gente viu resultados bem interessantes do ponto de vista resposta fisiológica isso é o que a gente tem hoje só não tem mais coisas a gente tem trabalhado com algumas sinalizações para produção de açúcares fosforelados em algumas enzimas já temos resultados bem interessantes em relação a isso porque a gente entende que isso é complementar a ação dessa primeira nanopartícula que a gente criou para ativação dessas duas proteínas não adianta eu consumir ATP se eu não tenho geração de ATP em cima então o ferro é importante eu posso abrir alguns resultados aqui para mostrar para vocês já que a gente tem tempo não sei como é que é Ana aqui Marcelo Ana está com a mão levantada ela queria fazer alguma intervenção pode falar na verdade é porque eu estava observando aquela imagem das duas plantas de milho e aí quando eu estava prestando atenção foi quando você falou que ela colapsou foi tratada depois do estresse hídrico aí eu queria dar uma olhada novamente ali eu vi que me parecia ter um volume radicular maior e também não observei bem comprimento entre nós o professor Fernando como ele também trabalha bastante com milho acho que seria uma análise uma discussão interessante por que a planta não conseguiu ter uma reparação metabólica ao ponto de suportar o pós-estresse ou mesmo se reparar depois do fornecimento de água falou colapso em termos de produção de espiga porque me pareceu que massa verde não teve problema Ana, não deu problema ela atrasou o pendoamento ficou super verde mas não choveu mais e a planta não produziu ela colapsou ela não colapsou Ana bom, eu vou entrando no assunto que eu domino eu estou no Mato Grosso eu estou no Mato Grosso agora eu estou aqui na região de Sapeza eu estou me deslocando para morar em Cuiabá vou ficar melhor na logística vou reduzir um pouco a minha atividade a campo por recomendação médica eu tive o melanoma no braço direito o médico pediu para mim reduzir minha atividade no sol 60% então eu tive que fazer essa essa posição bom eu ainda faço adubação para 460 mil hectares de cultivo sendo que 127 mil hectares de algodão o resto soja milho feijão eu atuo desde aqui do Mato Grosso até Maranhão Tocantins norte do Mato Grosso sul do Brasil além de dar minhas viagenzinhas agora vou voltar a fazer Ana para o Peru para o Equador e para o México bom em relacionado ao milho esse colapso que houve ali é o seguinte nós temos que entender que a fisiologia da planta depende de água então se eu se eu estimular a minha planta a numa situação que ela entra em estresse e esse caso aqui esse estresse foi por causa de falta de água no processo de de nutrição da planta a o abastecimento de água ela é importante para que a gente suba a água pelo chilema para manter uma pressão osmótica de água no fluema então se nós não temos mais essa manutenção do fluema nós não temos translocação de nutrientes a planta vai entrar em colapso porque ela não vai mais conseguir levar das células da fonte para as células do treino então esse é o primeiro aspecto que nós temos esse açúcar vai elevar dentro da da massa celular das células fonte esse açúcar elevado a planta vai transformar antocianina e vai levar para o vaculo e vai entrar em colapso rapidamente porque ela não vai ter como vai entupir seria assim de fotocintatos e não vai ter mais essa colocação então é interessante Marcelo que tu colocou até é uma dica boa para vocês aqui no Mato Grosso principalmente avaliar bem o uso da arbolina inclusive três pessoas já me entraram em contato da arbolina e me trazer para tu me testar e nenhuma das três apareceram a hora é essa Marcelo é entendeu eu tenho uma área experimental aqui agora vou ficar deslocado provavelmente Ana o ano que vem eu mudo uma área experimental para perto do Cuiabá para mim ter uma atividade melhor eu recebi uma oportunidade de trabalho nova que eu não preciso ir tanto no sol então eu redirecionei minha atividade a campo vou reduzir claro vou continuar fazendo isso 40% do volume de área do ano anterior eu vou continuar fazendo inclusive hoje eu fui visitar lavouras tudo para a fernalha para o cobrido do sol para me evitar e para atender a minha atividade então eu estou remodelando a minha atividade para morar para Cuiabá estou indo para lá até para ter uma qualidade de vida melhor ter problema de acesso à saúde e assim por diante mas Marcelo em relação a arbolina eu gostaria mesmo de pelo menos eu conseguir ter o arbolina porque teve três caras que já inclusive um dia marcou um cara vou te levar a arbolina nunca mais apareceu os caras comercial os caras comercial então eu acho interessante fazer isso eu vou ter uma área lá de um cliente meu que eu posso testar é uma área que ele tem de cultivo de 26 mil hectares meus clientes são tudo assim tudo pequeno produtor então para para mim atender para fazer esses testes entendeu inclusive um dos produtores meus desses ele tem uma atividade correlata a isso ele está fazendo uma produção de complexos aminoácidos pela uma hidrólise de peixe entendeu de peixe tá então o pessoal lá inclusive eu fui dos mentores para ele fazer isso mas no início não tinha tempo para atender ele agora vou conseguir atender ele então tem uma fábrica de hidrólise que faz um complexo de peixe né para aplicação com teste em lavoura de soja assim por diante e seria interessante talvez ver com você a possibilidade de fazer o teste e eu ter pelo menos a felicidade de ter o acesso o professor Arbulina que tanto fala e o que eu nunca tive a felicidade de conseguir ter nas mãos né e relacionado a boro Marcelo para ter uma ideia a Ana já estava a saber eu e na minha vida eu já dei mais de 3 mil palestras e com certeza mais de 1.500 foi sobre boro entendeu então eu domino esse assunto beleza professor pô eu fico muito honrado dessa possibilidade de a gente fazer um trabalho junto e o boro o boro realmente era uma coisa que era da rotina nossa de laboratório associar nanopartícula ligar com nanopartícula e em camundão translocava aí o pessoal falou implanta não transloca eu falei não transloca depende de como você carrega ele e a gente conseguiu e viu eu vou a gente está para terminar a patente disso aí e aí com certeza eu vou colocar ele esse produto na mão tua agora que eu tenho o teu contato professor eu queria dar um pulo aí para a gente sentar junto e discutir eu sei como eu visitei a Ana e aí te abri mais alguns resultados que a gente tem agora vai ser mais fácil que eu vou estar em Cuiabá entendeu eu só não mudei ainda por causa do bloqueio de asfalto que está acontecendo muito aí então o caminhão de mudança minha não conseguiu vir de Cuiabá pegar minha mudança ainda aqui e a semana que vem eu vou estar dando palestra no Rio Grande do Sul minha terra natal lá então eu volto na outra semana eu vou entrar em contato aí para nós agilizar porque eu tenho muitas áreas de soja que a gente já pode usar muita área de milho safrinha e coisa e tal para entrar em contato aí para começar a fazer esse trabalho sim sim hoje por exemplo a associação professor com minerais chaves como magnésio manganês a gente tem feito a gente consegue reduzir consideravelmente a dose e a resposta fisiológica passa a ser muito robusta hoje para você ter uma ideia eu estou fechando uma parceria com a Casa Bugri não sei se você conhece conheço sim o pessoal me conhece também Agrivale Agrivale exatamente a Casa Bugri vai atuar na distribuição da Arbolina a nível de São Paulo Minas Goiás Tocantins Rio de Janeiro e Espírito Santo eles já vêm testando ela no campo depois eles me chamaram para conversar a gente tinha pegado a Arbolina testaram para caramba aí me ligaram precisamos conversar com você vem cá aí sentamos juntos estamos acordando uma coisa de comercial mesmo porque eu acho que esse é um tipo de produto que precisa chegar e professor isso é a ponta do iceberg eu estive conversando com a Ana isso é a ponta do iceberg a depender de como a dose que você aplica no momento que você aplica as respostas fisiológicas mudam bastante mudam bastante mesmo eu trabalho muito com o algodão aqui inclusive eu estou aqui no Mato Grosso porque eu vim na palestra em 2015 e aí eu mudei os paradigmas do algodão aqui em termos nutricionais agora eu estou saindo um pouco de campo não porque eu não gosto do algodão no campo porque é uma exigência de saúde mas eu continuo dando orientação muito grande para nível de algodão além de soja e milho e assim por diante deixa eu só mostrar para vocês um efeito acho que foi uma das coisas mais legais que eu recebi você é um produtor do Rio Grande do Sul ali da região das missões eu não lembro exatamente Santa Rosa Santo Ângelo 3 de Maio 3 Passos eu sou natural de Santa Rosa sou missioneiro então ali tem 3 de Maio Santa Rosa São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga esse é um produtor de São Luiz Gonzaga eu não lembro o nome dele a seca esse ano foi tão grande eu mandei a armozinha para ele ele usou conseguiu florir veio uma chuvinha conseguiu segurar eu mandei mais litro para ele no final acabou fazendo quatro aplicações aí ele colheu ele me ligou chorando ele conseguiu 14 sacos como ele não dessecou ele vendeu como semente pagou as contas só para ter uma ideia a minha vida profissional acadêmica começou aí nessa região aí olha uma coisa aqui Ana professor Fernando isso aqui é na região de Concórdia olha a anodulação hoje como é que está que a gente viu no feijão ou no feijão na soja hoje a gente fechou uma parceria com o André Reis professor André Reis para exatamente tentar entender ele me falou Marcelo com certeza se você está mexendo na metabólico primário secundário está muito ativo você está jogando algumas algumas flavonas alguns metabólicos secundários para induzir o risolver e fazer esse tipo de comportamento e aqui no Mato Grosso olha a anodulação do feijão Calpi comparado com quem não recebeu aonde foi isso aqui no Mato Grosso Calpi você sabe sei está aqui foi com a fazenda Lazare em Itanhagá em Itanhagá em Itanhagá de 60 hectares ele colheu 400 quilos a mais mais ou menos eu tenho cliente meu que planta 5 mil hectares de Calpi ficou muito quem fez com a gente foi um parceiro nosso lá a Biotrat você vê a relação que se tem entre o biológico e o produto não é à toa que o pessoal vem me procurar isso aqui pode potencializar o uso de alguns micobiológicos nossos só uma pergunta desculpe Renan está meio curioso você tem feito o uso por exemplo de arbolina com isolamento de nutrientes eu faço arbolina magnésio manganês arbolina alguma segmentação e algumas interações que eu trabalho muito com interações eu tenho uma área experimental aqui realmente o ano passado o nutriente que mais deu na minha área experimental inclusive esse ano eu estou fazendo só as minhas pesquisas não abrir para empresas terceirizadas porque quando você o produto deles é bom eles ficam enchendo o saco da gente para colocar no nosso cliente que nem você tem que forçar a gente para ir lá vender para o nosso cliente olha não é minha função e quando dá mal eles ficam inimigos da gente porque não funcionou então eu prefiro fazer minhas pesquisas mesmo ruim é não eu sou imparcial inclusive eu não mexo na colheita não boto a mão eu só acompanho porque eu não quero não ter contato para dizer que eu não tive então tinha uma equipe então eu cheguei à conclusão esse ano que eu prefiro pagar minhas pesquisas próprias do que ter um recebimento de empresas e tenho essa eu tive um problema eu que me decidiu foi um problema esse ano terrível teve um produto que foi bem realmente comprovou e o cara que chegou para cima de mim que queria porque queria que o meu cliente fosse com o tipo obriga teu cliente comprar aí eu digo não vou parar de fazer isso aí porque tu está confundindo as coisas então eu prefiro fazer vou fazer vou fazer 60 protocolos meus dentro da minha área tipo assim eu ia pegar eu ia conseguir a arbolina para fazer o meu teste da arbolina também então já peguei vários produtos que os caras dizem que é bom e eu faço o meu teste não fico tipo assim a subjúdice do fornecedor assim por diante isso é muito legal isso aqui é um efeito no cacau Ana e professor são cacauêros de 50 anos sim eu tenho conversado muito com o Francisco que é fisiologista de florestal ele fala Marcelo vocês estão mexendo num ponto chave vocês estão mexendo na cadeia energética da planta então a planta é muito inteligente é muito mais inteligente do que você e se ela tiver energia ela vai produzir ela vai realmente e aí eu achei um trabalho muito interessante de uns alemães acho que eu posso até dar uma fuçada aqui eu acho que seria legal até vocês que são da fisiologia olharem é é insulina das plantas tá onde não 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 Marcelo tem uma pergunta no chat o senhor quer que eu vá repassando enquanto procura pode passar deixa eu procurar aqui não é foi Marcos Pimentel que perguntou é ele perguntou doutor Marcelo o senhor falou que ao que ao aumentar a área superficial de uma molécula a tendência é a produção de luz Galo em 1978 relata que a palha de arroz colocada na base das plantas refletem comprimentos de onda X que repelem pulgões nesse contexto sabendo de tal propriedade da matéria não seria interessante o desenvolvimento de repelente para anfídeos é assim é interessante sim mas assim na nanopartícula a gente aumenta a área superficial e a gente cria um fenômeno óptico de conversão de luz não necessariamente para você ter esse efeito de emissão de luz talvez no comprimento de onda específica tem que fazer um ajuste bem interessante normalmente a gente usa essas eficiências com luz branca são relativamente baixas para emissão aí talvez seja mais interessante você desenvolver um sistema refletor mesmo no caso da palha de arroz é provavelmente um sistema de reflexão espalhamento de luz do que de fato um fenômeno de confinamento quântico não sei se vocês estão vendo minha 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 tela esse grupo aqui do Instituto Max Planck esses caras descobriram que uma trealose fosfato ela desliga um conjunto de quinases que jogam a planta para o estresse então eles basicamente pegam a planta e só desligam você tem nutrientes você tem você desliga a proteína que sinaliza para estresse e essa planta caminha na direção de florescimento e crescimento anabólico isso bem interessante existe uma relação direta entre a quantidade de sacarose que essa planta tem disponível nela com a produção dessa T6P isso é algo muito interessante e a gente a partir desse trabalho a gente começou a desenvolver uma série de outras nanopartículas exatamente com o objetivo de induzir a formação dessa molécula e aí discutindo com os fisiologistas eles falam não Marcelo isso é óbvio você está trabalhando com açúcares fosforilados a depender do que for ele vai realmente direcionar a planta nessa direção e aí esses caras conseguiram fazer isso de maneira muito interessante e aí nós aplicamos professor Fernando no algodão essa primeira aqui eu fiz no de seu gato cinco hectares arbolina cinco hectares do produto novo e o resultado foi interessante foi bem interessante mesmo só que eu te confesso que ainda a gente está estudando o mecanismo de ação realmente se a gente conseguiu ativar a T6P de forma indireta da produção da T6P e ver se realmente caminha na direção de desse caminho que a gente quer agronomicamente a gente viu resultados bem interessantes mas eu preciso ver com a transcriptoma com quais são os genes que estão sendo expressos e eu pedi para o pessoal da fisiologia que a gente tem parceria olhar especificamente a T6P o pessoal da metabolômetro olhar exatamente a T6P porque eu acho que isso vai ser um dos caminhos para a gente conseguir regular não só o estresse mas conseguir fazer um desenvolvimento da planta de maneira bem robusto eu particularmente na minha na minha limitação como químico eu vejo que a nutrição ela já bateu no teto o problema acho que vai depender do tipo de cultura o problema não é nutrição mas a gente controlar o processo fisiológico e acima de tudo o estresse então aí a gente a arbolina ela de certa forma mexe um pouquinho nisso lógico tem muita coisa ainda para avançar então essas interações com a Ana com o professor Fernando compre o Sopazete com o André Reis com o Adriano Nezi isso aqui isso traz ferramentas para que eu possa manipular as nanopartículas para atingir alvos específicos então eu tenho às vezes me dedicado um pouquinho a tentar estudar fisiologia para tentar aprender mais com vocês e tentar levar para o produtor coisas que sejam realmente palpáveis e não água de batata e lógico a gente tem que passar pelo crivo científico passar pelo crivo dos profissionais como o professor Fernando e a professora Ana que entendem e para comprovar esse tipo de lógica é um pouco de usar lógica farmacêutica associada a nanotecnologia aplicada a planta é mais ou menos isso você colocou uma coisa interessante o negócio da nutrição bater num teto eu acho que a nutrição com compostos novos que melhoram a performance fisiológica é o caminho veja bem nós temos eu estou aqui no Mato Grosso por causa de uma deficiência de profissionais que atuam na nutrição entendeu então na nutrição porque aqui muitas vezes tu pega profissionais que são responsáveis por fertilização de áreas imensas que eles não sabem nem a função do nutriente para a planta eu já vi cara que não sabia para que serve esse nutriente não sabe é a mesma coisa que o cara dá um cara de Fórmula 1 e uma caixa de chave para ele e o cara vai mexer no motor para ver se ele ganha o primeiro lugar é complicadíssimo para mexer nisso em relação à nutrição eu acho que a nutrifisiologia em si geral que na realidade eu sou mestre em solo e mestre em fisiologia não fiz doutorado porque eu não quero ser professor que nem a professora Ana ser feliz na eternidade porque professor é padecer no paraíso e ficar na eternidade mas por opção nem tanto então nessa aula acadêmica eu não tenho não gosto dessa rotina segundo eu tenho aulas das 9 às 10 nunca gostei disso por isso não fui ser professor por mais que eu sou um professor constante em palestra treinamento e assim por diante mas colocar uma coisa interessante em relação à área que você está atuando o grande sucesso disso aí vai ser produtos novos e também a modulação que nós vamos fazer em transmitir cós de genético de algumas plantas que fazem alguns processos para outras plantas por exemplo eu vi um trabalho agora muito interessante que os caras transmitiram conseguiram fazer transmitir um gene no fumo na costura do tabaco que conseguiram modular a tabaco não transloca a bora naturalmente estão conseguindo modular tabacos que fazem com que eles consigam translocar a bora com uma outra planta como uma planta que produz polioides como um gênero malo gênero prumos das plantas que tem capacidade de fazer a translocação porque usam polioides na sua translocação então é interessante mas chegar num ponto que agora nós estamos mexendo no aspecto da propensão da planta a fazer esse processo mas é interessantíssimo eu gostaria de mesmo trabalhar com isso porque pra mim é desafiador pra fazer isso mas depois eu entro em contato com o professor com o Marcos pra tratar de eu ter a felicidade pelo menos de conhecer a arbolina antes de morrer tá bom? Ô Fernando você não vai só conhecer a arbolina tem outras coisas que a gente pode brincar a arbolina é só a ponta da iceberg tem outras coisas dentro da linha nossa que tem dado resultados bem interessantes tem coisas que estão andando já estão bem avançadas mas é a ponta da iceberg eu gosto dessa linha de saviadora da gente poder mexer na biologia da planta tem umas coisas interessantes que o pessoal tem feito tem me procurado bastante pra carrear RNA interferente fazer silenciamento genético desligar um gene específico por exemplo de uma cultura sem necessariamente você precisar ter um material transgênico né então isso é bem legal a gente tem visto alguns resultados tem uma parceria com o Embrapa Soja que a gente tá trabalhando tentando ajustar o veículo pra exatamente fazer esses carreamentos isso aí é algo bem eu acho que vai caminhar cada vez mais pra uma farmácia aplicada o conselho da indústria farmacêutica pra planta pra cada vez mais potencializar a questão fisiológica então o que eu queria transmitir pra vocês colocar pra vocês é que a gente tem uma ferramenta poderosa na mão que ela pode ser amplamente modulada e aí são essas parcerias essas coisas que a gente vai conseguir ajustar até produtos diferenciados pra culturas específicas ou pra eventos específicos ou um posicionamento num momento específico isso aí isso é interessante é trazer a fisiologia realmente pro campo de forma muito mais robusta e com isso visando produtividade muito bom professor Marcelo não temos mais nenhuma pergunta no chat né ainda temos a apresentação dele não Manu não não é porque a gente interferiu muito seu microfone tá desligado Marcelo eu não assim se eu for abrir os outros resultados que a gente tem a gente vai falar aí tem muita coisa de campo o que que eu fiz qual foi a minha estratégia quando eu vi os primeiros resultados eu falei não eu preciso ou eu vou ficar eternamente no estado da arte fazendo artigo científico dando bala pro pra empresas estrangeiras pegar esse conceito essa coisa trazer pro Brasil a preço de dólar ou eu vou botar um bode na sala e depois discutir mecanismo aí o que que a gente fez eu peguei joguei pro mercado patenteamos joguei pro mercado e agora eu vou tentando agora tapar os buracos de fisiologia tentando entender eh tenho algumas ideias de mecanismo já, já tenho feito algumas coisas a nível de proteômica metabolômica genômica pra entender melhor o mecanismo dessas relações que tem mas é um nossa a gente muda os parâmetros quando a gente fala de nanotecnologia o que eu li na minha formação de professor ao longo dos meus alguns anos aí na academia a gente na nanotecnologia nova revolução industrial realmente é mas eu tô vendo isso na agricultura se eu ter uma fábrica de 50 metros quadrados uma produtividade lá em cima não poluente com três funcionários trabalhando e produzindo pra alto nível é é muito bom de ver né a legislação teve que se adaptar à nossa fábrica os caras precisaram escrever uma resolução pra gente poder ter licença ambiental porque senão a gente tava fora a gente não se encaixava em nenhuma da legislação local e isso é nano o que a gente vê na farmácia aplicada na medicina aplicada aqui perfeito bem é é claro que seria uma discussão pra uma noite inteira o professor Fernando sempre gosta de boas discussões Pimentel também e sabe Marcelo são membros do GISP assim como Pimentel Mariano tem um bocado de gente Rondinelli hoje tá mais calado e tem alguns novos aqui mas na verdade a gente gosta mesmo dessa discussão o GISP é isso um ambiente informal de debate pra que a gente aprenda juntos compartilha ideias experiências como sempre são trazidas aqui mas da química é sempre sempre chegam boas novidades né professor Fernando eu lembro quando o professor Mairon também esteve conosco falando sobre metabolismo secundário e ficou assim encantado com um bocado de coisa e aí eu alinho parte da fala dele com o que você traz aqui trazer os conhecimentos da farmacologia pra o campo pra melhorar o desempenho produtivo das plantas e tudo mais aí você fala com tanta simplicidade ele fala assim Chicão ele fala assim brincar com a tecnologia é porque pra você já é algo você tá tão familiarizado com isso e assim pra nós que estamos aqui desde março de 2020 o que a gente precisa é exatamente isso é a filosofia que você traz é popularizar os conhecimentos da fisiologia e torná-los acessíveis pra quem precisa é melhorar a vida do produtor é fazer aquele cara da melancia do tamanho de um botijão poder ganhar mais dinheiro render melhor ter melhor qualidade de vida viver bem na sua terra e levar para os seus aquilo que de fato ele trabalhou a vida inteira é professor Fernando e alguns que estão aqui Francisco e tal eu João Marcos Eduardo deixa eu ver quem mais estava lá tem alguns que estão o Hildenberg a gente estava lá na lá em Luiz Eduardo e lá na sua palestra a gente viu que você não fez a palestra no meio da macroestrutura da feira mas foi mas sim no ambiente da agricultura familiar se não me falha a memória eu vi aqui é Lu 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 Luísa no café que estava lá expondo Luísa estava aqui agora não sei se ela conseguiu ficar então não chamou a atenção exatamente isso você levar uma informação de alto nível alto padrão tecnológico mas de maneira acessível e mostrar para aquela turma da agricultura familiar e outros interessados que lá estavam que aquilo também é para eles a gente tem que dar uma contrapartida para a sociedade sim porque a sociedade coloca o nosso de SPOL desde a nossa formação mas até mesmo tudo que a gente tem à nossa volta de coisa boa que vai da mesa até o que a gente utiliza para se vestir para se maquiar e tudo mais então a gente precisa oferecer essa contrapartida com a tecnologia a favor de todos não só dos antes conglomerados e de vez em quando nos surpreende com as novidades né professor Fernando não querendo aceitar até mesmo o que é óbvio no resultado de pesquisa científica que a gente se esforça para fazer com tanta imparcialidade então é isso eu estou muito feliz muito grata Marcelo por essa noite de estudos enquanto a gente estava conversando aqui eu também troquei umas figurinhas com o Rafael Veras dizendo como a gente está contente mesmo com tanta novidade desde a última vez que ouvi a sua fala falando sobre trazendo a arbolina já tem esses avanços todos né e assim eu sou absolutamente grata pela oportunidade de aprender mais sobre tudo que você já nos trouxe e também falar para quem está aqui que a gente está falando como jovem cientista e eu sinceramente de tudo que eu tenho olhado pesquisado sobre avanços de tecnologias para melhorar o desempenho fisiológico da planta não conheço nada no mundo que tenha trazido que mostre entregue de fato os resultados que a Arbolina traz então é de fato uma grande honra para nós ter aqui o autor o mentor o criador e quem mais difunde a arbolina né professor Fernando dessa vez a arbolina chega lá e mais uma coisa estou falando de público jovem porque você também é um jovem né quem foi que venceu o prêmio das startups do mundo a gente ganhou ganhou muito prêmio no Brasil eu usei quando eu vi o potencial que se tinha na mão a primeira coisa eu tenho que trazer a Embrapa junto comigo e a universidade junto comigo porque esses caras são os meus escudos e aí eu preciso ganhar prêmio e preciso ter resultado porque senão eu ia receber muito ataque a gente ganhou um prêmio global de inovação no Web Summit ano passado batemos mais de 700 startups e aí o mais legal é bater os americanos bater os alemães bater os canadenses os israelenses que são porque assim os ingleses porque os caras tem uma estrutura para desenvolvimento científico muito forte mas o que falta para eles muitas vezes é dificuldade você está tudo ali na sua frente na sua mão e você não se adapta eu brinco muito com os meninos a gente se vira a gente é igual cachorro caramelo se adapta se vira olha só para mostrar para vocês isso aqui é uma imagem da partícula de boro aplicada na raiz isso aqui é um estômato do milho que a gente pegou uma aproximação e toda essa parte azul professor Fernando professora Ana e demais colegas é onde tem a arbolina isso aqui são se não me engano os corpúsculos silicosos aí ele tem uma afinidade boa por isso mas a gente agora está terminando a cinética para entender mas eu não tenho os cortes do caule ainda mas se espalha na planta inteira é assim é como marcador mesmo é como ela é luminescente é esse efeito que você tem você sinta contra a violeta você vê esse efeito então está espalhado na planta inteira e eu conversando com um amigo meu eu falei mas é sistêmico ele totalmente não tem nem dúvida totalmente sistêmico agora o que eu preciso fazer fazer com boro marcado para mostrar exatamente que o boro não largou quimicamente ele não vai largar é uma ligação boro-carbono é uma ligação muito forte quimicamente ele não vai largar é diferente do uma do este borônico com poliol isso aí você troca com uma alteraçãozinha de pH você altera muda a constante de estabilidade muda diferente de uma ligação covalente carbono-boro é extremamente forte e aqui a gente vê isso aqui é é uma das coisas que a gente tem feito lógico a nível nutricional Fernando não mas você consegue entregar a nível fisiológico e pelo menos estimular a planta a dar algumas sinalizações para a planta por exemplo conduzir alguns processos são interessantes inovação é isso sabe gente é quebra de paradigma é discussão você não faz isso sozinho você não faz isso sozinho então uma das coisas que eu mais aprendi nessa trajetória inteira é a gente precisa calçar sandálias da humildade porque eu sou doutor de espectroscopia de lantanídeos transferência de energia eu não sou doutor em nutrição não sou doutor em solo não sou nada e mesmo que eu fosse eu acho que um dos momentos que eu tenho mais aprendido é quando as vezes eu sento na fazenda para conversar com o operador de máquina com o cara que faz aplicação eu aprendo muito com essas pessoas e hoje eu estou muito mais para aprender eu tenho muito mais dúvidas do que realmente certezas e é é um exercício mesmo para você fazer inovação no nível que a gente está fazendo você tem que botar o ego de lado e realmente falar com quem sabe com quem conhece juntar competências então eu vou ganhar com você você tosse eu bebo água daqui na verdade minha cerveja acabou estou no churrasco e não comi nem carne ainda meu Deus nós tiramos tiramos o especialista do churrasco a culpa é de Emanuele eu estou tomando isso aqui é cerveja tá gente isso aqui isso é água minha gente não eu estava pensando que era café hoje eu rodei eu rodei campo hoje eu estava eu passei o dia na Exalc estava conversando conversando lá com o professor Witt aí ele teve um imprevisto vai sentar comigo amanhã e aí estava com o professor Otto discutindo umas coisas com ele depois estive em Corderópolis com o pessoal do Ciclos maravilha deixa eu então fazer minha última pergunta técnica para a gente poder só agradecer e mais uma vez dizer que estamos abertos a essa conversa a outras conversas esse grupo aqui é um grupo muito atlético como deu para perceber mas o mais importante sempre queremos aprender me diga uma coisa o que é que você traz aí de novidade em relação a indução de resistência a mitigação de estresses bióticos que aqui na viticultura a gente é muito desafiado pela pelo miúdio primeiramente né e também oídio glomerela e fusarium e tantas outras doenças na uva e na manga também mas vamos falar de miúdio porque agora começa o período de chuvas e a gente fica com a mão na cabeça aqui cadê Samela colheu logo a uva né Samela corre logo colhe a uva e toda uma preocupação em cobrir ou quem pode cobrir mas assim ferrugens e lá se vai então o que a gente tem de cenário positivo aí nesse sentido Ana a gente eu tenho feito algumas formulações com nanopartículas de carbono não arbolinas necessariamente eu tenho isolado o efeito fisiológico trabalhado com uma partícula inerte com mais caráter de grafítico do que de fato uma partícula e associando a fungicida por exemplo e a gente tem conseguido resultados de redução de dose muito interessantes mas lógico isso ainda está a nível de placa a gente terminamos umas placas agora a gente conseguiu por exemplo agora associando um óleo um metabólico secundário de planta que é produzido industrialmente hoje está amplamente utilizado na indústria de comida a gente está conseguindo controlar pelo menos em placa esclerótium é muito seletivo para esclerótium fusarium por exemplo a gente viu que ele cresce mas ele não esporula qual é o mecanismo? não sei não sei me surpreendeu e foi uma brincadeira com o pessoal da fitopatologia falei para ele cara você não tem um fungo que a gente possa aplicar para fazer um teste tem esse esclerótium mas nada mata matou matou agora a gente está estudando o mecanismo agora os meninos vão colher vão mandar fazer sequenciamento para tentar entender o que diabo está acontecendo porque eu tenho visto aquele pessoal da casa bugre que esclerótium pode esquecer a área por cinco anos principalmente quem planta cebola e alho agora te dizer o que acontece não sei não sei a gente miramos uma coisa acertamos na outra mas isso é nanotecnologia nanotecnologia é isso quando você associa as coisas você começa a quebrar alguns parâmetros parece loucura não mas a gente tem eu estou com um fitopatologista professor da universidade que é um dos caras bons no Brasil e ele me chamou falou cara isso aqui é quente aí a gente está agora está muito ainda na fase de ensaios iniciais a gente deve ir para campo para solo para condições de solo em casa de vegetação em vaso para depois pegar alguns solos contaminados e tentar ver tentar posicionamento isso vai demorar mais ou menos dois, três anos ainda a gente desenvolveu o bioinseticida na mesma linha para cigarrinha está dando um resultado muito legal muito legal mas isso ainda vai demorar algum tempo para sair de fato sair da bancada para ir para a mão do produtor só quando a gente tiver confortável e certeza de que não é água de batata não é mais alguma coisa que o produtor vai incorporar nos custos dele isso não vai se refletir em benefício para a gente poder colocar no mercado perfeito bom então não vamos render mais conversa não para esse churrasco não esfriar ver se ainda tem aí pelo menos alguma coisa para você desse churrasco eu estou aqui na época eu estou aqui em Indaiatuba eu estou com o pessoal da Casa Bugri eu fui visitar algum quantos seus produtores e aí para poder finalizar as coisas com eles aqui a parceria que a gente está montando sucesso e logo logo a gente está se reencontrando espero que em breve estamos avançando na conversa com o seu orientador que sinceramente para mim foi caído do céu estou muito feliz nesse contato com ele e vamos seguir em frente nos nossos próximos estudos Jonathan já temos alinhado o próximo tema Jonathan está mudo não ok esse ônibus mandou uma mensagem nesse instante aqui dizendo que estava em viagem não conseguia entrar pedindo a gravação está quando sair eu mando ok gente então eu sinceramente Marcelo mais uma vez agradeço parabenizo você não só pelo brilhante trabalho de pesquisa que você vem fazendo mas sim fazendo a diferença na vida de tantas pessoas e orgulhando a nós brasileiros pela qualidade das suas pesquisas e também ao povo de Alagoinhas é claro então e agradecer mesmo por aceitar estar conosco nessa noite então bênçãos para a sua vida que continuem recebendo muitas né e gratidão de todos nós em nome do GISP eu agradeço demais Manu é só isso mesmo Ana queria é só reforçar o agradecimento para o Marcelo a gente sabe que a agenda dele que o dia dele é corrido e mesmo assim ele tirou um tempinho nos atendeu no seu dia corrido ainda teve um tempo um tempo para passar sobre a Arbolina para a gente então nós estamos muito felizes estávamos esperando ansiosamente por esse GISP então agradecemos muito e esperamos que continue aqui com a gente né participando quando puder dos encontros é assim que tiver uma vaga lá a gente também coloca no grupo do GISP né Ana para ele ficar participando então só agradecer muito técnicas e muito legais hoje mesmo rolou umas lá bem bacanas sobre peste irrigação então só isso mesmo Marcelo boa noite Marcelo boa noite a todos vocês adorei apesar de estar um pouco dedicado eu não conseguia conseguir mas me interessa muito e tornarei a assistir novamente o que foi apresentado parabéns viu valeu Mariano um grande abraço para você viu logo a gente vai conversar mais então ao comando de vocês encerro a gravação Marcelo vá tomar sua cerveja comer o seu churrasco mais do que merecido e muito obrigado um abraço para todos aí tchau gente obrigado foi uma honra para mim podem contar comigo logo logo eu vou estar abrindo espaço dentro do meu grupo de pesquisa para interações aluno vir para cá mandar aluno para lá e acho que isso enriquece muito o desenvolvimento de trabalho e acima de tudo fazer parcerias com universidades conseguir pagar ROT para o pesquisador fazer patente para o pesquisador acho que isso é preciso valorizar isso nesse país porque afinal de contas quem paga meu salário hoje muitas vezes o cara está passando fome então a gente não pode esquecer disso e lógico trazer riqueza para todo mundo acho que esse é o caminho gente obrigado valeu tchau tchau boa noite até logo tchau 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 tchau